Muito bem pessoal, eu fui convidado para uma apresentação desse carro, foi lá naquele Aras Tuiuti, um lugar legal, um lugar belíssimo, uma pista, andei no elétrico e na ida até o Aras Tuiuti, da zona sul de São Paulo até o Aras e depois da volta eu fui num desse daqui, igualzinho, teto, completão, a versão mais top. E aí eu tive um dia de experiência com o carro, gostei, mas só que não foi suficiente para poder fazer um vídeo para vocês. Aí eu entrei em contato com a PSA e falei, eu gostaria de pegar o carro e passar com ele uma semana para aí sim eu poder colocar as minhas impressões. E confesso para vocês, a princípio eu fiquei meio com o pé atrás, puxa vida, motor 1.6, puxa vida, né? Tá, e aí peguei o carro, no primeiro dia que eu peguei o carro para andar, estou dirigindo o carro, câmbio de seis marchas, japonês, casamento com o motorzinho 1.6, vamos falar da mecânica daqui a pouco? Vamos deixar vocês curiosos, para vocês poderem verem a minha opinião sobre esse carro um pouquinho mais para frente. Vamos falar dele aqui primeiro. Se eu falar da mecânica agora, o que vai acontecer? Vai perder a graça, que é a parte mais legal que eu vou mostrar para vocês, é a parte, na hora que eu der a minha opinião da parte mecânica. Vocês estão esperando aí uma espetada, né? Mas não é bem assim não. Vamos lá, o carro é bonito? Muito bonito, né? Esses detalhes, farol em LED, esse aqui é a versão mais completa, é o que eles passam para a imprensa. Eu queria pegar a versão intermediária, confesso para vocês. Eu não queria pegar essa muito completona não, mas carro realmente de frota para a imprensa são as mais completas. E está aqui, bichinho legal, bonitão, uma plataforma legal. Sabe o que eu gostei nesse carro? Ele tem uma boa estabilidade, você está com ele, então você pega em rodovia, dirige no carrinho, estável. E quando você pega aquela buracada, aquelas ruas acidentadas, por exemplo, da Zona Sul de São Paulo, essa suspensão trabalha lindamente. Incrível o acerto de suspensão desse carro. E a maioria dos reviews desse carro que vocês vão ver aí pelo YouTube, todo mundo vai dizer, vai destacar essa parte de suspensão que está de parabéns. Que suspensão maravilhosa. E olhando o carro, a gente vê que praticamente as dimensões não mudou muito a versão anterior, entre eixo parecido. O espaço para quem vai aqui atrás, bom, só para vocês terem uma ideia, não é um espaço adequado para dois adultos grandes, está bom? Ainda mais três, né? É um carro cinco lugares, que eu digo para vocês que, ó, é ok, está bom? Ok, dá para ir de boa, tranquilo, mas para mim é um quatro lugares para ir crianças aqui atrás, está bom? Ok. Eu fico vendo, eu acho que a Peugeot mudou. Aquele carro que era o carrinho de entrada para a Peugeot, que era, que abrangia um consumidor maior, eu acho que agora vai ficar um pouco mais nichado. Por quê? Subiu, o sarrafo subiu, pessoal. Tem o nome 208, mas não dá para comparar com o que era o 208 anterior. É uma plataforma completamente modificada, nova, está bom? É um carro bem legal, bem moderno. Aqui atrás, a gente tem aqui os freios a tambor, que vai dar o que falar também, né? Para os especialistas, os grandes formadores de opinião, que tem quem entende bastante de carro e de mecânica, né? Mas está aí. Galera, antes de fazer uma crítica ou um review desse carro, eu fiz questão de pegar o carro, por quê? Porque só depois de você pegar e analisar, dirigir, é que dá para você ter opinião. Por isso que até hoje eu não fiz nenhuma opinião sobre Nivos, sobre T-Cross. Eu não andei nesses carros. O dia que andar, a gente tem opinião sobre eles, tá bom? Vamos ver. Visual. Bom, isso aí vai de gosto, mas o carro é bonito. No geral, acho que dificilmente uma pessoa que tem bom gosto não vai gostar do visual desse carro. Ele é marcante, é um carro bonito. Frente, de traseira, lateral. Aqui atrás, quem está comprando um carro desse, eu acho que não está muito preocupado com porta-malas. Mas, nós temos um espaço razoável. Se bobear, deve ser até um pouco... Se bobear, deve parecer com o porta-malas do Renegade, galera. Vou dizer para vocês. Eu estou sem os números. Eu vou colocar na tela para vocês aí os números. Compara para mim, por favor, edição, com o Renegade. Eu não sei. Então, é uma coisa que eu providenciei para os vídeos. Logo, logo, a gente vai estar fazendo uns vídeos diferentes. Eu providenciei aqui uma mala que chama mamãe, uma mala que chama papai e a cadeirinha do neném. Comprei. Comprei isso daqui para quê, pessoal? Para poder fazer uns reviews diferentes. Atenção, as pessoas que fazem review de carro podem se inspirar, tá bom? Porque é assim que acontece as coisas, né? As pessoas se inspiram, né? Então, vamos eliminar logo, resolver o negócio do porta-malas? Vamos lá. Vamos pegar a mala da mamãe e vamos colocar aqui no porta-malas. Será que entra? Será que cabe uma mala gigante? Opa, coube. Mas será que a mamãe colocando a mala dela, o papai consegue colocar a mala também? Opa, mais ou menos. Aí vai atrapalhar, tá vendo aqui? Não vai fechar legal. Mas, às vezes, se tiver com pano, se tiver com toalha, coisa do tipo, olha só, você consegue levar duas malas. Olha, duas malas grandes aqui atrás. Olha para você ver o tamanhozinho desse porta-mala, né? Mas vão duas malas grandes aqui. Dá para ir. Ok. Não vai te dar tranquilidade, comodidade para colocar mais alguma coisa ali. Então, eu estou fazendo esse tipo de teste agora, galera. Eu vou usar as malas grandes, que são as minhas malas. As malas que, geralmente, eu uso no meu dia a dia e fazer esse comparativo. Se couber essas duas malas, já é um bom sinal, tá bom? Mas é um porta-mala compacto, legal? O espaço atrás eu já mostrei. Agora, a cereja do bolo. Uma parte muito legal desse carro, que traz uma experiência muito bacana na hora que você está dirigindo. Vem cá. Olha isso. Sabe aqueles... Sabe aqueles... Aquelas cadeiras de Playstation, que você monta para poder brincar de videogame? Se você tem um negócio desse, você vai entender do que eu estou falando. Parece isso. Você liga esse painel moderno, esse iCockpit, que você tem uma projeção de tudo por cima do volante. O ideal é sempre ajustar esse volante, deixando tudo por cima dele. Então, a linha reta aqui do volante fica praticamente faceada nessa parte aqui. E aí, você tem uma experiência muito legal ao volante desse carro. Esse carro traz uma experiência muito gostosa na hora que você está dirigindo. Então, tem aqui toda a conectividade. Você liga o seu telefone, espelha tudo aqui. Apple CarPlay, Android Auto, funciona muito bem. Uma curiosidade, principalmente agora nesse calor de matar que está rolando. O ar-condicionado é muito eficiente. E adivinha por que esse ar-condicionado é muito eficiente? Porque essa plataforma, ela também é compartilhada com o modelo elétrico. O modelo elétrico tem uma preocupação não só de isolamento acústico, mas também térmico. E isso se reflete também nesse modelo. Esse modelo também se beneficia disso. Esse carro, você liga o ar-condicionado, além de ser muito eficiente, são compressores modernos, de última geração, que praticamente, com o ar ligado ou desligado, a diferença no consumo é muito pequena. É como acontece com os Volkswagen Up. Tem aquele compressorzinho moderno, bacana, que você liga, mas não tem tanta diferença quando você desliga. Inclusive, as médias, daqui a pouco a gente vai falar sobre o consumo dele. Legal! Carregador aqui dentro, por indução, câmbio automático de seis marchas com bloqueio do conversor de torque. O que é isso, bloqueio do conversor de torque? Bom, a partir de uma certa temperatura que o câmbio está, em determinadas marchas, você não tem aquele deslizar do conversor. Em determinado momento, ele trava. Então, você consegue transferir o torque direto do motor para as rodas. Passa pelo câmbio, mas sem ter aquela perda por bombeamento ali, aquela perda do conversor de torque. Entendeu? Então, isso traz o quê? Se reflete em economia. Outra coisa, está vendo essas teclas aqui? Eu fico vendo algumas pessoas fazendo review de carros, e aí não entende. Tecla Eco. Se eu tiver com essa tecla Eco, eu vou priorizar o consumo de combustível. E o carro vai ficar xoxo. Eu vou ter uma resposta do pedal do acelerador mais anestesiada. Aí, às vezes, tem colega que está deixando essa tecla ligada e fala Ah, o carro é xoxo. Espera aí. O que você quer? Se você quer uma condução normal, deixa sem apertar nada. Mas, ah, você gosta de desempenho? Não está muito preocupado com a parte de consumo? É a tecla Sport. E aí, meu amigo, ele vai esticar mais as marchas. Tá bom? Então, é só saber entender como o carro funciona para você explorar, inclusive, um motor tido como antigo. E agora, vamos lá para frente, que eu quero falar um pouquinho desse motor antigo. Aqui no cofre do motor, a gente tem, então, o motor já velho conhecido aí da PSA, que equipa Citroën e Peugeot há bons anos aí no mercado nacional. É um motor que utiliza correia dentada. É um motor relativamente muito confiável. Eu costumo brincar, principalmente com eu e meus colegas de profissão que trabalham só com a linha PSA, que esse daqui é como se fosse o AP da PSA. É um motor que não quebra, é um motor que se você não ver, fala que está fumando, é um motor que dá problema de cabeçote, é um motor muito robusto. E aí, é que a gente vai chegar daqui a pouco no porquê que eu acho que esse aqui é um dos melhores Peugeots já feitos para o mercado nacional. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho um câmbio indestrutível aqui. Indestrutível que eu falo aqui, é um câmbio muito forte. É um câmbio japonês de seis marchas. É um câmbio excelente, utilizado pelas melhores marcas. Eu tenho um casamento desse câmbio que não tem nada a ver com o passado da Peugeot, com um motor mais confiável, um dos mais confiáveis feitos pela Peugeot. Esse motor de manutenção simples e muito barata. Por quê? As revisões desse carro, você não vai ter aqueles problemas de barulho de corrente, nem nada disso. É um correia dentada barato, fácil de trocar. Não precisa de muita ferramenta especial. As ferramentas são bem simples para fazer a troca desse carro. Esse carro utiliza um sistema de coxim de motor que absorve muito bem as vibrações. Então, é praticamente como se você estivesse no motor. Anula as vibrações todas. Inclusive, na parte de silêncio. Na hora que eu for andar com esse carro, nós vamos comentar sobre o isolamento acústico dele. E aí você começa a perceber detalhes de construção e ver a evolução da Peugeot hoje com os seus carros. Vem cá, lembra aquelas coisas que eu busco nos carros japoneses? Vem cá para vocês verem. Olha o cuidado. Não tem mais nada suspenso, sem presilha. Tudo com suporte, tudo bem posicionado. Olha só como é que o cabo da sonda. Olha como é que a Peugeot evoluiu. Conectores de boa qualidade. Né? Olha só. Olha, bateria de alta qualidade. Nada subdimensionado. Cabos com bitola bruta. Nada subdimensionado. Eu estou achando que o que aconteceu? A Peugeot teve que aprender na marra a entender que para o Brasil ela tem que fazer carro. Para o primeiro dono, sim. Mas ela tem que fazer um carro que o segundo e terceiro dono também tem uma boa experiência. Porque de repente ele vai virar o dono, né? Do novo. Quando ela tem uma boa experiência com o seu usado, né? Na primeira oportunidade que a pessoa tem de comprar um carro novo, ela compra daquela marra que ela teve uma boa experiência. E esse carro aqui eu acho que vai agradar. Segundo, terceiro dono no futuro. Por quê? É uma mecânica tão bem resolvida. Esse motor com esse câmbio que, olha, é um tanquinho de guerra. Tá, tá. Ok. Você está esperando aí eu falar dos motores novos. Não dava para trazer um motor turbo. A não ser que fosse vender um Peugeot desse a 115 mil reais. Ia ficar complicado, não ia? Pessoal, é tudo baseado em dólar e euro. Não tem como trazer um produto que custa X para fabricar e chegar aqui no Brasil ser vendido por Y. Não tem. Só que dizem por aí, tá? Eu já comentei isso há um bom tempo atrás. Que essa, esse casamento aí da PSA com a FSA vai trazer muita coisa boa para o mercado. Uma delas, eu acho, que logo logo a gente vai ter aqui dentro desse cofre um moderníssimo motor 1.0 turbo. Tá, de origem Fiat. Eu acho que isso vai acontecer. Imagina, por quê? Se estão fazendo uma fusão, por que eu vou importar um motor da Europa, sendo que eu tenho um excelente motor que vai ser sendo fabricado aqui no Brasil, em Betim? Uma outra coisa que eu acho que vai acontecer. A própria Fiat vai ser muito bem beneficiada por causa de quê? Por causa dessa plataforma top aqui. É, porque para muita gente que não sabe, a Argo, cara, essas plataformas nada mais são do que evoluções, pequenas alterações em plataformas já antigas. Mas, de fato, a Fiat vai se beneficiar de uma plataforma nova para os futuros modelos delas, se não me engano, deve sair daqui. Eu acho, tudo isso é suposição, tá pessoal? Que a Fiat vai ter novas plataformas, vai melhorar bastante a parte de construção de plataforma e a Peugeot vai se beneficiar dos motores. Eu acho que isso vai acontecer. Por enquanto, enquanto isso não acontece, vamos falar dessas qualidades. Esse motor, pessoal, apesar de ser já um velho conhecido aí da PSA, ele é um motor que passou por atualizações. Inclusive, para ser possível a sua utilização nesse cofre, o cárter teve que ser redesenhado. O cárter desse motor foi redesenhado para poder ficar um pouquinho menor, porque essa plataforma foi feita para motores mais novos. Mas ficou muito bem, casou muito bem. Ele não tem aquele torque que os motores turbo têm, mas ele é robusto e atende bem. Ele é ok. Ok. Vai te dar uma boa experiência. Quando você fala aí de consumo e durabilidade, sabe? Eu acho que vai ficar um negócio bacana. Claro, quando você acostuma, depois que você já experimenta os motores mais modernos, você busca essa sensação. Porém, o Brasil tem um ponto importante, que é justamente a parte de manutenção. A gente vem enfrentando, principalmente aqui na High Torque, problemas e mais problemas com os motores mais modernos. Por que isso está acontecendo? Por causa do nosso combustível. O nosso combustível tem álcool nele. E outra coisa, tem os motores flex, que utilizam álcool puro, álcool hidratado. A gente está experimentando muitos e muitos problemas em motores modernos. Por que? Apesar de serem muito bons, eficientes, eles não aguentam, não suportam as condições do Brasil. E esse daqui, apesar de ser um motor antigo, dá conta do nosso condição. Pode colocar álcool, gasolina, mistura dos dois, a injeção dele é indireta, não tem bomba de alta para dar pau. Tem várias vantagens. Mas não vai ter como a PSA fugir do motor novo. Não tem como, porque as normas de emissões vão ficando cada vez mais complicadas. E logo, logo, a gente vai ter que ver, obrigatoriamente, o motor downsize aqui dentro. Vamos lá, pessoal. A gente vai dar uma volta aqui agora, naquele percurso. Ar-condicionado ligado. Eu vou zerar o computador de bordo aqui. Zerado. E vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta, sempre priorizando a economia de combustível. Porém, eu vou priorizar a economia de combustível dirigindo de forma normal. Não vou colocar o modo eco, não. O modo eco pode deixar o carro mais econômico um pouco. Mas aqui a ideia é a gente usar ele no uso normal, tá bom? Nosso trajeto tem em torno de 18,5 quilômetros, normalmente. E a gente demora em torno de 21 minutos quando vai tudo bem. Quando não tem isso aqui, olha só o que estão fazendo aqui na frente. Tudo parado. Eu queria entender o que está sendo feito. Por que esse cara está parado aqui. Mas está bom. Vai atrapalhar um pouquinho o nosso teste, mas vai de boa. Vamos lá. Uma coisa que é bacana, olha. Eu posso atacar as lombadas com ele, pessoal. Esse carro aceita desaforo na parte de lombada. É incrível. A suspensão desse carro, mais uma vez, é incrível. Olha só. Nada de raspar. Nada daquele problema de ficar raspando a frente. Para você, então, que quer um carrinho para rodar dentro de São Paulo, então, que delícia. Que delícia. E esse volantinho está um show à parte. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho, na hora que eu estiver pegando a rodovia, a gente volta a comentar. Bom, esse carro tem algumas coisas que muitos carros de segmento parecido ou até superior não tem. Ele tem um sistema de leitura das placas. Olha, mostra aqui no painel. Ali, vamos ver se vai mostrar. Vamos ver se ele vai ler a placa. Leu. Está vendo ali? Olha, 50. Ele leu a placa. Então, ele consegue te informar ali, aqui no cluster, a velocidade da via. É interessante. E ele tem esse sistema de teto solar panorâmico aqui, que é bem legal. Que cá entre nós é interessante porque ele abre, fica aquele tetão de vidro bonito e não precisa de abertura. Ele só abre a cortina e não abre a parte de vidro. Ele não é como uma janela. E eu, particularmente, acho top. Porque todo carro que tem teto solar meu, eu nunca que abro o teto solar. Eu não utilizo. Eu uso o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, só a nível de curiosidade aí para vocês. E outra coisa que esse carro tem que é bem legal, que é o controle de permanência em faixa. Quando você coloca ele em condução, aqui, vai aparecer ali um carrinho no painel. que ele indica que quando você vai acima de uma determinada velocidade, você vai ter uma assistência que te ajuda a ficar dentro da faixa. Então, se você distrai um pouco por algum motivo e começar a sair da faixa, ele faz pequenos ajustes na trajetória do carro. Ele mesmo controla o volante. E isso é coisa de carro de luxo, tá, pessoal? Coisa bem avançada e de carros bem mais caros, tá? Que tem disponível aqui no novo Peugeot 208. Olha que bacana esse carro. Curva. Parece que ele nasceu para isso. Para fazer curva o carrinho. Muito, muito legal o carro, pessoal. Só que aquele negócio, ó. Falta a emoção de um motor com mais torque embaixo. Tudo bem, é questão de qual, para quem vai ser esse carro? Quem está comprando esse carro? É você que utiliza o carro para o uso normal? Carro para ir para o trabalho, para a faculdade? Carro para te atender no dia a dia? Você não precisa de carro de performance. Carro normal, ó. Por exemplo, agora, vou colocar ele aqui, por exemplo, para ver aqui nos visores. Eu vou estar a 100 km por hora. Ó, a 100 km por hora eu estou a 2 mil... Vamos lá, 2.500 rotações por minuto. É que é isso mesmo? É isso aí, ó. Legal, rotação baixa, né? Estou de sexta marcha. 100 km por hora, 2.500 rotações por minuto. Legal. Nesse momento eu acho que eu estou com o meu conversor de torque bloqueado. Então eu não tenho aquela perda. Se eu pisar, ele aceita, ele faz o kick down, reduz e vai embora. Legal. Agora, vamos aqui... Aí, se você está no modo de condução, por exemplo, ele vai fazer pequenos ajustes. Se você precisar ir na... Se distrair um pouquinho, né? Você chega, está beliscando a faixa e ele corrige. Isso é coisa que tem em poucos carros, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, o pessoal que eu coloquei aqui, que é poder ver a parte de consumo. Você vai mexendo aqui o painel e vai brincando. É tudo 3D, tudo como projetado. É um negócio bem legal. Bem bacana. E à noite, você que quer sair com a namorada à noite aí, vai sair com o carro que ela vai ficar... Ela vai pirar com o carro. É bem bacana. Ajuste de profundidade, altura e pererê parará. Tem, tem. Tem aquilo tudo, viu? Acabamento legal. Ah, um detalhe importante. Escutem. Estou a 100 km por hora. Escutem. Está dando para ouvir quase nada, né? Isolamento acústico do carro. Fantástico isolamento acústico. Você está a 100, 120, não está ouvindo nada. Nem o barulho do vento. Ele isola muito bem. Sem ligar som nem nada. Só janela e as portas fechadas. Isola lindamente o ruído externo. Se você não escuta, parece que você está, tipo, dirigindo um carro... Se não fosse um pouquinho das rotações, ele próximo às 3 mil rotações por minuto. Tem hora, dependendo de como você está, que parece que você está num carro elétrico. Tá bom? E vamos ver a média dele daqui a pouquinho no nosso percurso, né? Nosso circuito. De trajeto misto. Delícia isso aqui, galera. Que experiência gostosa. Se você se basear somente em... Ah, porque o motor é tal. O motor é 1.6. Ah, que não sei o que é lá que o carro é... Custa isso, custa aquilo. Não seja assim. Pega o carro. Teste o carro e compare. Antes de falar que um carro é ruim ou que um carro é caro, compare com outros carros da mesma faixa, da mesma categoria. Vamos lá. Falei que deu quanto? Deu 15, né? 15 na estrada. E no super severo, lá dentro de vinhedo do Minha Casa para o Trabalho, ele ficou quase em 9. 8 pontos, alguma coisa. E agora a gente está fazendo o nosso circuito misto. Que é onde a gente pode comparar com outros carros que a gente já testou, para ter uma noção, né? Aqui eu dou uma esticadinha, para poder ver, ó. Vai, ok. Dá aquela puxadinha. Não é um carro esporte. Nem tem a proposta de ser essa versão. Então, é isso. Você vai conseguir viajar numa boa a 110, 120 km por hora, tranquilamente, com um relativo bom consumo, vamos dizer assim. Agora, a 110 km por hora, é que você começa a ouvir um pouquinho da parte aerodinâmica dele. Mas como ele isola, como é bacana. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a curva ali da entrada de vinhedo, para ver se vai ter como, né? Porque costuma estar bem carregada também. Bom, pessoal, acho que vai dar para poder fazer aqui uma entradinha bacana aqui na entradinha de vinhedo, hein? E é delicioso o carrinho. Eu nem vou diminuir, não. Eu posso entrar a 100 km aqui, ó. Olha que cartezinho. Nem tirei o pé, galera. Eu estou com o pé no acelerador aí. Eu vou continuar entrando firme, ó. Que isso, o carrinho. É muito legal, o carrinho. Muito legal. Galera, eu entrei a 100zinho, 95, o carrinho entra. Você pode entrar com tranquilidade. Que acerto top que ficou a suspensão dele. Agora, vamos, já que está falando de suspensão, viu a estabilidade? Agora vamos passar no nosso teste de suspensão, que sacode o carro todo. A nossa ruídica da rua. Aqui, ó. Pior lugar que tem, ó. Vamos lá. Bate nada. Nada. Não bate absolutamente nada. Dona Peugeot, parabéns. Fizeram um carro legal, tá? Podia até ser um... Podia até ser um vídeo, né, cara? Pago, né, cara? Merecia. Eu vi um canal aí que fez uma mídia paga para eles aí. Mas aí, está vendo? Vai fazer o quê, né? Eu vou mostrar para vocês depois, pessoal, qual que é a resposta que eu dou para a montadora quando me convida para o lançamento de carro. Vou ver. Talvez eu coloco nesse vídeo ou num outro. Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Quanto que eu recebo para eu poder falar bem do carro no canal? Deixa comigo. Vou mostrar para vocês, tá bom? Mas é isso. Bora lá que daqui a pouquinho a gente vai saber quanto que deu o consumo dele. Galera, o seguinte. Apesar de ter freio a tambor na traseira, ele dá conta tranquilamente. Quer ver? Segura aí, Marcel. E, ó, top. Dispara as luzinhas, o pisca de alerta, dano de emergência e para muito bem. Então, o freio dele é legal. O ABS funciona muito bem. Muito bem dimensionado. Casa muito bem com o conjunto todo do carro. Se tivesse freio a disco lá atrás, ó, talvez na hora que vier com um motor novo, um motor mais forte, com mais torque, talvez seja necessário uma recalibração da parte de freios. Mas, por enquanto, está dando conta. Seguinte. Chegando aqui na porta da oficina. Depois de rodar os 18 pontos, alguma coisa, paramos. Médio de 55 km por hora, como sempre. 12,5 km rodados, né? 12,5 km por litro, 18 km rodados. Então, 12,5. Duas pessoas. Câmbio automático. Ar ligado o tempo todo. E aí? O que vocês acham? Gostaram? Pois é. Eu não vou ficar aqui falando do couro no volante. que o banco tem alcântara, né? O couro com alcântara e tudo mais. Tem uma série de coisas legais, mas tem os canais que já estão falando dessa parte estética. O que eu queria focar mesmo era falar, será que essa mecânica que foi colocada nesse carro é tão ruim como o pessoal está falando? Será que, na verdade, no fim das contas, esse aqui vai ser um Peugeot que quem comprar zero vai aproveitar bastante e quando vender vai ser um carro que vai ter uma boa revenda? Como vem acontecendo aí com os 3.800, 5.800? Pode ser, porque vai ser um carro sem histórico, de defeito crônico. Eu acredito nisso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deu para levantar o carro, mas já adianto para vocês que ele é muito bem construído. É uma plataforma bem moderna, mas eu estou com meus elevadores ocupados e em obra. Então, lá em cima onde estão os outros elevadores ainda não está dando para poder fazer um review top. Mas no futuro, quando der, a gente levanta e mostra o carro por baixo. Mas vai por mim. Está bem construído. Aquilo que você viu ali dentro do cofre do motor está se repetindo no carro todo. Tá bom? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.